Eu já trabalho numa empresa na área de marketing, mas é marketing um pouquinho diferente, virado mais para a indústria. Aqui talvez não todas as partes poderia aplicar na minha atividade, mas por outro lado foi bom para conhecer novas ferramentas de edição de imagens, trabalhar com o website e penso que de alguma forma sim isso vai servir também no meu trabalho. Legenda por Fábio Jr.